O Dendê e o Guarabu Terminado e dominado Aciona geral aí no rádio, aciona aí Baixa nada No complexo do Dendê O Dendê e o Guarabu Terminado e dominado Aciona geral aí no rádio, aciona aí Baixa nada No complexo do Dendê Não é bairro 13, mas é Dendê 3